Quem passou pelo Parque Lago das Rosas, no setor oeste, encontrou várias atividades. Alongamento, venda de roupas usadas e oficinas sustentáveis. O objetivo desse evento é trazer a educação ambiental de dentro do zoológico para fora, para a comunidade também. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, esse evento está encerrando o evento do meio ambiente. Nós estamos trabalhando com a comunidade o descarte correto, o consumo consciente. Esse é o objetivo principal. Quem praticava atividade física no parque, pôde aprender como fazer esterco orgânico, reaproveitando restos de alimento. Até a troca de óleo de cozinha usado por detergente ou muda de planta, também estava sendo feita. Um projeto que já acontece no zoológico da capital. Não existe saúde sem a parte natural, nós sabemos disso. Nós vamos adoecendo, se a gente não tivesse espaço na cidade. Quando a sociedade abraça um parque, passa a cuidar e tomar posse desse parque de uma maneira sustentável, a cidade toda ganha. O DETRAN Goiás ofereceu orientação de educação no trânsito para crianças. É o projeto, que é o nosso tapete educativo de trânsito, onde a criança aprende noções de trânsito brincando. O público que participou das atividades aprovou. Gostei demais, muito bom. É união, faz a força, né? E olha, curiosamente, a banco, o stand mais visitado é esse aqui, que o pessoal ensina como reaproveitar a casca do abacaxi. A professora Daniela, que está comigo aqui, ela que também é educadora ambiental, vai nos explicar. É um negócio curioso, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar desse tipo de doce, mas a gente viu que a aceitação é boa. É muito boa, é um doce muito gostoso e a partir de agora todo mundo está aprendendo que não se joga mais nada do abacaxi fora. Agora, é difícil de ser feito? Me explica de uma forma simples e rápida. Super simples. Para cada casca de abacaxi, se usa duas xícaras de açúcar, uma colher de manteiga e um pacotinho de coco ralado. Antes de fazer o doce, a gente vai fazer o suco do abacaxi. O que sobra na peneira, a gente coloca na panela com as duas xícaras de açúcar, uma colher de manteiga ou margarina, um pacotinho de coco ralado, mexe até dar o ponto. Uma ótima opção e uma ótima sobremesa. Com certeza, super saudável. Quando nós utilizamos a casca do abacaxi, nós aproveitamos uma substância chamada bromelina, que ela ajuda no processo de gestório. E a bromelina, ela é mais concentrada na casca do que no próprio fruto. O doce de casca de abacaxi fez sucesso. A dona Maria gostou do sabor. Maravilhoso. Uma delícia. E aprovou? Nota 10.